Salve, salve, isso é o Pop Esportes de volta, destacando tudo o que aconteceu nos jogos de ida do mata-mata da segunda fase do Inter Municipal. Sempre o nome da Itibiraba Imobiliária, deputado Alex da Pietã, FBF e CBF. Vamos trazer os gols da partida que acompanhamos ontem, ou seja, domingo, dia 10, na cidade Retirolandense. Retiro venceu a seleção de Serrinha de Virada, abraçar aí e agradecer todo o apoio do comércio local. Retirolandense, na tela de Virada, seleção do Professor Eaquim, 2, Serrinha, do Professor 1, 1. Vem a seleção de Serrinha, avança pela direita, olha o lançamento, saiu, vai pintar o primeiro, olha o gol, olha o gol, olha o gol. Gol! O cruzamento veio da direita, você confere a Avenida, é todo abril, a bola foi girando, passando, passou por todo mundo, e de cabeça. Primeiro gol da seleção, Serrinha Zigal. Uma boa triângula, triângula, da seleção, Serrinha Zigal, desceu lá pela direita e a bola atravessou toda a área da defesa de Retirolandia, encontrando o jogador da seleção, Serrinha Zigal, sozinho, sozinho. Vem a seleção de Retirolandia pela esquerda, sempre com ele, Chuquinha, linda Chuquinha, tentou, opa, foi atropelado, mas é tiro esquinado. Já entrou o Nenê no jogo. Tem pressa, os Retirolandense, perde por 1 a 0. Escaféi foi cobrado, bebeu a cabeça! GOOOOOOOL! Neilton, Neilton com a número 4! Neilton com a número 4, Valverdez, o cruzamento veio, ele subiu mais alto do que... Segura o camada interno, defenda, a esquerda, a vencer a seleção de Retirolandia, chegou linda, foi atropelado, opa! Jogada bonita, faltou pouco, viu? Porque já pensou se fosse dentro da área, seria pênalti. O Nenê, olha só, o equipe assortou, viu? Três jogadas, o Nenê fez bonito. Vem Puka pra bola. É a seleção de Retiro, acreditou, em busca do segundo gol. Empate agora pouco, olha o Puka, jogou, abriu de um químico, agostinho, pressão! GOOOOOOOL! Festa da torcida, Retirolandense! O Nenê sofreu a falta, e todos esperavam esse cruzamento quando ele deu a bola, voltando. A Ândia tem dois, dois, Junquinha acaba de fazer o gol da virada, um para a seleção de Serrinha. Você confere no Reino Intermunicipal 2023.